Um absurdo foi flagrado por câmeras de segurança na cidade de Caratinga. Uma dupla foi presa após furtar a tubulação por onde circula o oxigênio ofertado a pacientes do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O cano de cobre tem um valor no mercado clandestino, mas vale muito menos do que o prejuízo à saúde de quem está em tratamento. Policiais empenhados no caso deram uma resposta rápida e os dois homens, um de 34 e outro de 43 anos, foram presos. O furto ocorreu durante a madrugada. Olha só onde nós chegamos, hein? Suspeitos de furtarem canos de oxigênio de um hospital na cidade de Caratinga. Câmeras de monitoramento de uma clínica flagraram os dois caminhando juntos, sendo que um deles levava os canos. O suspeito mais novo foi encontrado no bairro Santo Antônio e confessou o crime indicando para a polícia onde o material estava com o comparsa. Logo depois, ele foi encontrado com os canos na região central de Caratinga e o sargento da PM, Adilson Quirino, gravou um vídeo. A polícia militar procurou nas câmeras vizinhas aquele hospital e conseguiu localizar, conseguiu identificar dois indivíduos, sendo um de 34 anos e outro de 43. A partir daí começaram todas as diligências, todos os levantamentos e uma das viaturas conseguiu deparar com um indivíduo que não estava com nenhum material e pouco depois, uma segunda viatura conseguiu deparar com um segundo infrator e ambos foram presos, juntamente com os materiais que comprovavam a participação deles nesse furto. E eles também foram apresentados, foram mostradas as imagens deles à pessoa que viu eles fazendo esse furto e a pessoa de imediato reconheceu ambos, que foram imediatamente levados para a Delegacia de Polícia Civil e ficaram à disposição daquela autoridade polícia judiciária. Adiantando também que a perícia técnica também compareceu ao local, fez os trabalhos de ofício que eram necessários também no local. Se for analisar a frio a situação, é um crime, praticamente um crime contra o patrimônio, mas é um crime contra a vida, porque a falta de oxigênio em um hospital daquele porte pode levar diversos pacientes ao óbito. Então, não foi simplesmente um furto, foi um furto qualificado e um furto com uma certa crueldade, mesmo sem eles saberem dessa crueldade, eles estavam sendo demasiadamente cruéis com os pacientes que estavam naquele hospital.